O banco me agrediu aqui, ó, me agrediu aqui na frente de todo mundo, da equipe aqui, ó, Livinho, me agrediu, não bate nem forte, vacilão, me agrediu por nada, nunca fiz nada, nunca nada, o cara nunca pá, mano, sem maldade, o tempo que eu tô aqui, ó, eu ganho mil e quinhentos real, sem maldade, nunca fiz nada demais, velho, nunca só queria gravar, o cara abandonou, tem uma paz de música pra soltar, veio e me agrediu aí, ó, falou que era parceiro, falou que era amigo, me saudou com a paz de Deus, falou assim, a paz de Deus, sabe o peso dessa palavra? Olha aqui o que ele fez no final, sabe o que eu fui buscar a palavra e Deus falou pra mim? Tudo que ele fizer por você, você abraça ele, cumprimenta ele, fala com ele, olha o que ele fez, ó, sempre agrediu todo mundo da equipe, nunca tinha me agredido, olha aqui, ó, olha os que os caras têm aqui,